Música Se como se rala a cooperação autoridade município Dili e a área informação Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, Quintane, que é o presidente da autoridade município Dili e a área informação que apoia a mídia, o programa do presidente da autoridade município Dili e a Lalao que sensibiliza a informação da comunidade, com a atividade da autoridade capital de Lalao. Música 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 Presidente da autoridade município Dili e Grigori Saldanha Hato agradecimento da Secretário de Estado de Comunicação Social Também há caras serviço que é a área informação Música 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 Música